Ninguém podia imaginar que uma promessa poderia se transformar em uma grande provação. Uma mulher de Deus nos disse, vocês estão grávidos. Passei o ano novo já com a radaça no ventre sem saber. Essa alegria estava alinhada ao crescimento ministerial. Como pastores, decidimos avançar com toda a força. A radaça, minha promessa realizada, tinha um ano e meio quando o primeiro incidente aconteceu. Era de tarde, no meio da semana. Almoçávamos à mesa. Ela deixou um copo cair. Me olhou de um jeito diferente e caiu desacordada. Hospital, correria e muitos exames. Um resultado. Epilepsia, remédios e muitos cuidados. Mas nada parecia solucionar. A rotina ficou muito pesada. Quando nós pregávamos no culto, a radaça convulsionava. Estávamos dando atendimento. A radaça tinha uma crise. Talvez fosse melhor tirar uma licença no ministério. Nossa família nos aconselhava. Nossos discípulos nos entendiam. Nossos líderes nos compreenderiam. Não estava fácil, mas tudo fez sentido. Quando o real diagnóstico chegou. Não era apenas a epilepsia. Um tumor gigante no seu pequeno cérebro. É impossível operar sem causar danos permanentes. Ela não vai falar. Ela não vai andar. Ela nunca vai ter uma vida normal. Fazia sentido parar. Alguém poderia assumir a nossa igreja. Seria apenas por um tempo. Mas uma voz dizia dentro de nós. Qual testemunho vocês darão se no momento mais difícil vocês pararem a obra? Era uma questão de fé. A igreja não seria o peso. Nosso ministério seria o ambiente do milagre. Permanecemos e a providência apareceu. Ganhamos todo o tratamento dela. Só o medo de perdê-la era maior do que vê-la completamente inválida. Então, cinco dias após a cirurgia, ela se movimentava e pedia. Quero ir para a piscina. Agora, a radaça anda, corre, canta. Apareça e não me enqueça. E é a prova de que as promessas de Deus são reais. Nenhum médico acreditou. Nenhuma dificuldade nos calou. Nenhum passo atrás. Meu es dê-la em Jesus Cristo e maravilhoso. Jovem 그리고 Jovem e escritore Jovem e escritore A história Jovem e escritore Évre